Fala pessoal, tudo jóia? Olha, hoje eu quero passar o solo da canção Sondani pra você da Aline Barros O passo a passo pra você fazer na sua casa Quem sabe ele tocar até na sua igreja, hein? Beleza? Vamos lá, vou direcionar aqui a câmera para o nosso teclado Pra você tentar acompanhar a gente bem devagarzinho, tá bom? Então vamos lá, hein? Acompanhe na sua casa e tente treinar aí, tá jóia? Pra você adquirir a habilidade é necessário treino, tá bom? Então vamos lá, vamos lá Ó, a primeira parte vai ser a seguinte, hein? Do solo Essa é a primeira parte, hein? Bem facinho, né? Vamos lá Então você bate a tecla Sol uma vez A tecla Dó duas e a tecla Ré duas Olha lá, de novo Essa é a primeira parte Tranquilo? Vamos lá A segunda parte é um pouquinho maior Vamos lá Beleza? Olha lá A segunda parte é a seguinte Tecla Sol uma Tecla Dó duas Tecla Ré uma Tecla Mi uma E tecla Ré uma Beleza? Vamos fazer mais uma vez aí Acompanhe comigo Tranquilo? Agora vamos para a parte 3 Que é a maior, hein? Essa requer um pouquinho mais De paciência para você fazer aí Vamos lá Essa é a parte 3, hein? Um pouquinho maior, né? Vamos lá Vamos lá Então a gente bate na tecla Sol uma Tecla Dó duas Tecla Ré uma Tecla Mi uma Tecla Fá uma Tecla Mi uma Tecla Dó uma Tecla Sol uma E tecla Lá uma Para encerrar Mais uma vez a parte 3, hein? Tenta comigo Tranquilo? Essa você vai precisar Aprender um pouquinho mais, hein? Vamos lá E por último A parte 4, tá? Então eu dividi Esse Sol em 4 partes Vamos lá Última parte Começa No Lá A qual terminamos, né? Para encerrar Última parte Mais uma Vez Beleza? Então a gente apertou A tecla Lá Uma vez Tecla Ré Uma vez Tecla Dó Uma vez Tecla Si Uma vez Tecla Sol Uma vez E tecla Dó Para encerrar Uma vez Beleza? Acompanhe aí comigo Mais uma vez A parte 4 Para encerrar, hein? Perdão Perdão Apertei a tecla Lá Confundi Perdão Vamos lá de novo Fechou? Então é isso aí, pessoal Última tecla É a tecla Dó Tá, jóia? Agora Você treinando Parte por parte Fica mais fácil Para você depois Unir aí as 4 partes E fazer ela Por completa Tá bom? Aí é o seguinte Nós treinamos A mão direita Agora Vamos ter que fazer Com a mão esquerda Aí galera Aí requer um pouquinho Mais de concentração E habilidade Mas nada melhor Do que treino Tá, pessoal? É muito importante Você treinar Bem devagarzinho Passo a passo E você vai aumentando A velocidade Até chegar Aí na velocidade Normal Da canção Tá bom? Olha lá Eu dividi também A base da mão esquerda Por partes Tá bom? A primeira base Que a gente faz É a base Na tecla Dó maior Você pode usar Os dois Dó Aqui ó Da mão esquerda Tá bom? Ou se você quiser Usar uma só Também fica a seu critério Tá bom? Se você achar Mais fácil Usar A tecla Uma tecla Dó Somente Tá bom Aí fica a seu critério Ou se você quiser Usar as duas Para ficar mais preenchido Beleza Ó Então ao iniciar O solo A gente faz o seguinte A gente bate Junto com a primeira Nota do solo Que é sol Ó Então do lado esquerdo Dó Base em dó E tecla sol Junto Que é a primeira Parte né Ó Tecla sol E aqui a base Em dó Ó Quando eu bater A segunda vez Em ré A minha base Vai mudar Para si Ó Tava em dó Vai mudar Para si Beleza? Aqui no final Da parte Do solo Da mão direita A minha base Aqui ó Vai mudar Para si Olha lá Ó Beleza? Deu para entender aí? Então aí a gente vai Para a segunda parte A segunda parte Eu inicio A base No fá E aqui eu faço A segunda parte Aqui do solo Na mão direita Ó Que vai começar Em sol de novo Né? No final Da segunda parte Do solo Eu Faço a base Em sol Ó Então vou fazer A segunda parte De novo Vem Vamos lá Devagarzinho Ó E essa é a segunda parte Do solo Minha base Vai terminar Em sol Tá? Vamos lá Agora Eu vou Para a terceira parte Que é um pouquinho Mais complicada Sabe por quê? Porque ela tem Três bases Ela inicia Na base Mi E no meio Do solo Quando eu tiver Na tecla Fá Aqui da mão direita A minha base Vai em lá Tá joia? Aqui E quando eu terminar Aqui na mão direita Na tecla lá A minha base Vai voltar Para Fá É um pouquinho Mais complicado Né? Mas não tem problema É treino Tá pessoal? Vamos lá Vamos fazer aí Então A terceira parte Mi Vamos lá Você viu? Eu mudei em três bases Aqui na mão esquerda Para fazer A parte três Vamos lá De novo Vamos lá Passo a passo Em Terceira parte Completa Beleza Vamos para a parte Quatro E última A base Continua em Fá E a gente faz A última Último Solinho Que é a parte Quatro Para encerrar Em dó Nas duas mãos Né? Termina aqui Na tecla dó E termina na base dó Ó Terminou bonito Terminou bonito Terminou aqui Na tecla dó E terminou aqui Na base Em dó Tá joia? Vamos lá De novo Tá na base Em fá Beleza pessoal Então a gente fez aí o passo a passo Primeiramente o solo Depois a gente fez A base Com o solo E a gente vai agora Unir as duas Né? Fazer bem devagarzinho Para você aí Tentar acompanhar comigo Na sua casa Vamos lá então Tentar fazer o solo Completo Unindo aí O solo Com a base Vamos lá Bem devagarzinho Tá pessoal? Ó Beleza? Devagarzinho né? Às vezes meu dedo enrosca Porque meu dedo é muito grande Viu pessoal? Às vezes enrosca Em duas teclas Mas não tem problema Às vezes isso acontece Tranquilo Vamos lá de novo Um pouquinho mais rápido Vamos lá Chique Olha Ficou legal hein? Você pode fazer Tecla por tecla Com o dedo Depois você pode tentar Distribuir Tá? O solo E outros dedos Né? Para facilitar um pouco mais O movimento Né? Mas o importante É você tentar fazer Tá? Você pode fazer assim Ó Você que está iniciando Não tem problema Para quem está um pouco mais Evoluído Pode fazer já Acachar os dedos aqui Né? Não tem problema O importante é você treinar Tá pessoal? Fazer a música acontecer Isso vai te dando motivação Poxa Eu estou conseguindo Isso é legal Tá bom? Então vai tentar fazer Tá? Vai requer um pouco de esforço seu Né? Dedicação Mas o importante é você fazer Treinar na sua casa Isso Tá bom? Vai ter dificuldade Vai Não tem problema Você precisa Continuar treinando O importante é você fazer Vamos lá Essa é mais ou menos Aí a velocidade Da canção Tá bom? Fica algo bem legal Bem bonito Às vezes a gente consegue É você que tem um pouquinho mais De habilidade Já tem um pouquinho mais De experiência no teclado Fazer isso com mais facilidade Né? Então aí você vai Melhorando a sua performance Né? Você vai incrementando Cada vez mais De acordo Com a sua evolução Né? E aqui também não tá funcionando Meu teclado Aqui ó Acontece Viu pessoal? Eu dei uma erradinha na tecla Você viu que eu Já comecei a aperfeiçoar Já aperfeiçoei O próprio solo Né? Eu acho que ele é errado Né? Você fazer Né? Uma administração Aí você Evoluir um pouquinho mais Em cima do solo Eu acho que É legal também Você fazer isso Né? Obedecendo claro As notas Né? Não saindo do acorde Né? Eu acho que é legal também Você aperfeiçoar isso aí Né? Acontece Às vezes é hack no ao vivo Também Né? Às vezes a gente fica um pouquinho Apreensivo Para ensinar você Mas é O legal é a gente treinar Viu pessoal? É tentar fazer Na nossa casa aí Tá bom? Beleza pessoal Olha Então foi uma Uma vez de aula Bem curta Para você acompanhar Aprender um pouquinho Eu acho que é legal Né? A gente fazer isso daí Para motivar você A treinar aí Na sua casa E quem sabe Levar isso para a igreja Para abençoar Outras vidas Né? Cantar um trechinho Né? Da canção aí Vamos lá Eu vou mudar o foco Aqui para Para mim novamente Ajeitar aqui o cabelo Né? Tá na hora de passar Aqui uma Tesoura Né? Vamos lá então Olha lá Só um pedacinho Da canção Vamos lá Opa Onde eu Errei aqui Tá bom? Já tá vendo? Já comecei a filmar Aqui em mim Já comecei a ficar nervoso Vamos lá Vamos lá Sonda-me Senhor E me conheces Quebrantar o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se anche só a ti E então Usa-me como um farol que briga a noite Te como ponte sobre as águas Como abril no deserto Como flecha que acerta Tu alvo eu Quero ser usado Quero ser usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora Ora em qualquer hora Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Forte abraço Pessoal Que Deus abençoe A sua vida E até a próxima Videoaula Se Deus quiser Se inscreve aí Compartilha Em nosso canal Deus abençoe Fui